Beto, esse aqui é um aquário mais sofisticado, né? Vamos colocar assim, esses aquários aqui são os aquários plantados, isso aqui é minha paixão. Eu adoro aquário plantado. E o aquário plantado, aqui nós temos camarões, tá? Então nós não colocamos peixe aqui dentro, porque qualquer tipo de peixe vai comer esses camarõezinhos. Nós temos aqui camarões Red Sherry e Red Crystal. E só por ter camarão você não pode colocar outro tipo de peixe? É um aquário plantado, só camarão e planta, nós não temos nada. Um sistema de iluminação bem forte, que imita a luz do dia, tá? É uma lâmpada T5 de 54 watts. Precisamos de um sistema de CO2 injetado na água. Isso aqui é um cilindro de CO2 que é injetado direto na água e por meio de uma bomba vai espalhar o CO2 dentro da água. Por quê? As plantas para crescer elas precisam de CO2. Elas respiram, elas absorvem o CO2 e liberam o oxigênio. Ah, tá. Diferente de nós. Sim. Então, essas plantas não, essas são plantas naturais que estão aqui na água. Todas plantas naturais, plantas que desenvolvem bem, por quê? Por causa do sistema de CO2, parte do sistema de iluminação e o canister. Esse aqui seria o canister. Seria um filtro diferente para aquários maiores. Então, para ter a manutenção, tem que ter todo esse conjunto, esse aparato para ter um aquário perfeito. Para ter um aquário equilibrado, para ter um aquário bonito, para você, se você quer um aquário plantado, você vai querer plantas muito belas. E aqui as plantas estão bonitas por causa de todo esse sistema que nós temos. E essas plantas aqui, onde você adquire? Olha, essas plantas vêm de criadores também. A maioria vem de Minas, um pessoal que cria essas plantas mesmo. Eles produzem essas plantas em lagos e trazem para nós. Você vai encontrar também em lojas especializadas. Existem plantas mais raras e plantas comuns. Sim. Esse aqui, vocês que montaram aqui na loja? Nós que montamos. Aqui nós temos um sistema de areia. Sim. E um sistema, aqui é uma parte de, é uma terra especial, um fertilizante especial para plantas de aquário. A mudança de água, em quanto tempo faz nesse tamanho de aquário aqui? Olha, a gente não faz mudança de água, troca de água nesse aquário. Primeiro, a gente não tem peixe. A quantidade de matéria orgânica é muito pequena. Nós temos que, o que nós precisamos fazer no aquário plantado é podar as plantas que estão apodrecendo. Então, a gente vai tirando as que estão ficando feinhas e a gente vai podando elas. A pessoa de casa que pode fazer isso ou ela tem que chamar o especialista para fazer essa poda? A pessoa pode fazer em casa, sim. Ela vai aprendendo com o tempo, ela pega muitas dicas na internet. Agora, na hora de montar, use um substrato de boa qualidade, um cilindro de CO2 bom também, para poder ter um aquário bonito. Senão, você nunca vai conseguir ter um aquário bonito. Então, esse tipo de aquário pode ser para decoração de uma sala? Com certeza. A pessoa vai ficar... Apaixonada. Vai ficar apaixonada. Realmente, eu estou vendo, a primeira vez que eu estou vendo um aquário, esse tipo de aquário, é muito bonito mesmo. Eu falei, esse aqui, os aquários plantados hoje são um... Eu adoro aquário plantado. Eu sou... Bonito mesmo. Eu não posso falar porque eu adoro aquário plantado. E esse aqui é água doce? Água doce. Tá. Eu quero... A pessoa que tem... Existem também aquários marinhos, não tem, velho? Existe. Nós temos aqui aquário marinho. Nós estamos começando a trabalhar com aquário marinho aqui na loja. Nós temos um aquário pequeno montado, que nós vamos mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, vamos conhecer agora o aquário marinho. Vocês acabaram de ver o palhaço marinho. E agora o Beto vai explicar para a gente um aquário feito com água salgada. Isso. Um aquário feito com água salgada precisa de muita rocha. O sal que a gente usa, não pensem vocês que é o sal de cozinha, não. É um sal próprio para água marinha, para aquário marinho. Sim. É um sal especial. Não funciona você simplesmente pegar água e jogar o sal de cozinha. Seus peixes vão morrer e seu aquário não vai ficar bem. É que às vezes a pessoa pensa, água salgada, vou... Não é a mesma coisa. Sim. Não é a mesma coisa. O tipo de rocha que é utilizado é diferente. É uma rocha... Isso aqui é uma aragonita. E essas aqui são rochas vulcânicas, tá? São rochas vulcânicas e essas rochas são importadas. Porque hoje é proibido a retirada de rocha do nosso litoral. Então essas rochas são provenientes de desertos, onde um dia foram o mar. Olha só que legal. E a luz, eu estou vendo que é uma luz diferente aqui. É, é uma iluminação especial. Aqui a gente usa lâmpada de LED, tá? É uma lâmpada especial para aquário marinho, tá? O sistema de filtragem também é outra. Não são os filtros normais, tá? Aqui a gente usa um filtro chamado skimmer, que é um filtro próprio para aquário marinho. É um filtro diferente. O sistema de filtragem dele é totalmente diferente do que o de água doce. Ou seja, você não pode simplesmente montar um aquário marinho com um filtro comum. Não vai dar certo. A parte de iluminação é importante para os corais. Você precisa ter uma iluminação muito forte para os corais. Principalmente para os corais duros. Hoje nós não temos corais duros aqui. Nós só temos corais moles, que são muito mais fáceis de manustração. Sim. A exigência deles é bem menor do que os corais duros. Aqui, você pode misturar espécies e peixes? Algumas espécies você pode misturar. A gente nunca coloca os nacionais com os importados. Porque existe alguns tipos de doenças dos nacionais que não dão nos importados e dos importados que não dão nos nacionais. Então, a gente aconselha nunca misturar os peixes nacionais e corais nacionais com peixes importados e corais importados. Dá para trabalhar. Nossa biodiversidade é muito grande. Sim. Nós temos peixes marinhos nacionais lindos, maravilhosos. E corais nacionais muito bonitos também. A pessoa está pensando em montar um aquário marinho. Qual o principal cuidado que ela tem que ter? Olha, o principal cuidado é com a parte, como eu falei, na parte de aquário e da água doce. Também aqui é a parte de alimentação. Você não pode colocar muito alimento, deixar sobrar alimento, porque a matéria orgânica que fica nessa água vai apodrecer e você vai desequilibrar esse aquário. Sempre um muito maior cuidado com a parte de alimentação e a parte de iluminação dos aquários. Quem monta esse tipo de aquário tem que ser uma pessoa especialista, né? Também em uma loja especializada em aquários. Agora, eu estou vendo que tem um aquário maior ali, um aquário marinho maior. Isso, esse aqui nós estamos montando também. Ele ainda não está pronto, tá? É um aquário que vai ter 800 litros. Esse aqui vai ser um aquário de exposição da loja. Não vai ser um aquário para venda de peixes, como esse aqui também é um aquário de exposição. A gente ainda está terminando de montar ele. Ainda aqui a loja, a gente está começando um trabalho com a parte de marinho. Porque a parte de marinho, ele existe um custo mais alto também, tá? Então você tem que pensar. Ele é muito mais fácil depois de equilibrado do que o aquário de água doce. Mas o custo inicial é muito maior. Esse aqui, o que tem aqui nesse aquário? Olha, por enquanto a gente só tem o substrato, que é a aragonita, os paguros, que são essas conchinhas aqui que ajudam a limpar, e as rochas vulcânicas, a parte de filtragem e a parte do aquecimento também. A temperatura, de 26 a 28 graus. Na parte de corais, de 24 a 25 graus. Quantos litros de água, mais ou menos, tem aqui nesse aquário? Esse aquário aqui, ele tem 800 litros. Esse aquário aqui tem 150 litros. Bastante, né? É bastante. Essa água, você venda onde essa água? Mesma coisa, é água que é retirada da torneira normal, passado por um sistema de filtragem dela, e daí é colocado aqui e depois é adicionado o sal. Eu quero que você explique para o pessoal de casa o que é necessário para montar um aquário. Quais os elementos básicos, certo? Primeira coisa, ter boa vontade. Isso é o principal, você gostar. Falei para você, o aquário é uma coisa viciante, é uma coisa apaixonante. Depois de dois, três meses que você está com um aquário, você sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. E é uma coisa, o fundamental é você ter boa vontade e você gostar do que você faz. Então, agora a gente vai conhecer os elementos básicos que precisa para montar um aquário, certo? Vamos lá. Nunca tente ir na vidraçaria e fazer o vidro do jeito que você quer. Sempre procure uma loja especializada em aquário, porque senão você vai se incomodar. Então, agora a gente vai ter uma loja especializada. Então, agora a gente vai ter uma loja especializada.